direto joelho agora não chutou exultou escutou joelho cruzou 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 joelho chute vai morando vai me morando direto direto joelho chutou cruzou cruzou entra o joelho chuta a coxa chuta a coxa chuta a coxa chuta a coxa Joelho! Joelho! Contorbeu! Contorbeu! Joelho! Chutou! Jack Jack! Geriado! Isso, garoto! Chuta a cabeça! Mais um! Mais um! Chuta a cabeça! Vamos lá, vai! Chutou! Tilim... Chut! Chut! Chuta... Chute! Chuta! Chut... Chuta! Chute! 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 Vamos! Vamos! Muito bem!